Convém que Cristo cresça E que diminua eu mais e mais Convém que Cristo reine Convém que Cristo reine Convém que Cristo reine mais e mais Para nos trazer a paz Para nos trazer a paz Para nos trazer a paz mais e mais Para nos trazer a paz Para nos trazer a paz mais e mais Convém que Cristo vença, convém que Cristo vença, convém que Cristo vença mais e mais E expulse Satanás, e expulse Satanás, e expulse Satanás mais e mais E expulse Satanás, e expulse Satanás, e expulse Satanás mais e mais Convém que Cristo cresça, convém que Cristo reine, convém que Cristo vença mais e mais E que diminua eu para nos trazer a paz, e que expulse Satanás mais e mais E que diminua eu para nos trazer a paz, e que expulse Satanás mais e mais